Um levantamento realizado na reunião entre diretores de escolas e a Secretaria de Desenvolvimento Regional indica que 96% dos professores já retornaram à sala de aula desde o fim da semana passada. O número pode chegar a 100% a partir de amanhã, caso haja decisão por terminar a greve na Assembleia Estadual, que acontece na tarde desta segunda-feira em Florianópolis. Os diretores de 43 escolas da região aguardam o resultado para, se houver necessidade, fazer a contratação de professores em caráter temporário. Nós temos que ter consciência e ter maturidade bastante para aguardar o resultado final. E a partir daí, todos os diretores irão informar ao nosso DH, Departamento de Recursos Humanos, para que a gente possa efetuar as contratações se possível. Espero que isso não precise. De acordo com o novo calendário escolar, o ano letivo deve terminar apenas em 30 de dezembro, incluindo aulas aos sábados. Isso porque a paralisação já soma 62 dias. É considerada o terceiro movimento mais longo da história do Magistério da Rede Estadual. Os diretores aguardam a definição para, então, organizar a reposição das aulas. O que a gente espera do retorno deles a partir de amanhã, para fazer essa complementação ou encerramento do semestre. Para, então, nós começarmos o segundo semestre de 2011. Na reunião com os diretores, também foram apresentadas as informações sobre o projeto de lei complementar, que reajusta o salário e altera o plano de carreira dos docentes. Os dados devem ser repassados aos professores de cada colégio, apesar da categoria já ter manifestado descontentamento com o projeto aprovado na semana passada. Obrigado. Obrigado.